Não adianta tentar se esconder dos erros Se você já não pode correr Não me venha discutir suas verdades Que não há nada que possa fazer Tudo que já fez botou tudo a perder Suas decisões Já não me machucam mais O tempo foi passando e você vai ficando pra trás Ninguém vai se fazer com a sua opinião Toda chance que teve deixou escorrer as mãos Estando sempre ao contrário do que penso Deixa achar uma forma de mudar meu pensamento Pra quem sabe um dia não tenta me iludir Entender tudo isso que só te fez erguer Suas decisões Já não me machucam mais O tempo foi passando e você vai ficando pra trás Ninguém vai se fazer com a sua opinião Toda chance que teve deixou escorrer as mãos Semane Tá Tchau, tchau